Olá pessoal tudo bem com vocês pessoal por aqui está tudo jóia tudo beleza pessoal hoje vou fazer um repolho aqui diferente ok aqui eu estou com meio repolho picado tenho meia cebola roxa também picada mais ou menos meia xícara de calabresa e meio de bacon ok dois dentes de alho triturado aqui nesse triturador e tem também um pouquinho de pimentão bem pouquinho mesmo e eu vou estar colocando também um pouquinho de pimenta calabresa ok agora pessoal vou levar para a panela o bacon para poder fritar junto com a calabresa ok coloquei aqui a panela no fogo já agora vou acrescentar aqui o nosso nosso peito e junto com bacon a nossa calabresa vou deixar dar uma fritada juntos aqui Ok aí depois a gente vai adorar o alho e a cebola olha aí pessoal nosso bacon já está bom e a nossa calabresa vou colocar o alho agora vou colocar também a cebola lembrando que a cebola roxa muito mais você coloca o que você tiver aí ok vou deixar a ação douradinha aqui pessoal para a gente colocar o nosso repolho antes do repolho eu coloco o pimentão só para quebrar um pouco o cheiro forte do pimentão logo após eu coloco o repolho ok o pessoal já dourou um pouco agora vou colocar o nosso pimentão pimentão e também pessoal agora tá tudo certo aqui agora vou acrescentar aqui o nosso repolho ok já vou tá aí pessoal misturei bem aqui agora vou só esperar ele dar uma falar vou deixar ele dar uma murchada aqui e já já volta para a gente ver como ficou ok pessoal tá aí pessoal tá quase bom aqui o nosso repolho repolho eu vou acrescentar aqui um pouco de salsinha eu gosto também o cheiro verde aí eu vou colocar um pouquinho aqui já 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 está pronto aqui o nosso repolho não coloquei sal pessoal porque o bacon e a calabresa já tem então não tem necessidade de colocar sal mas aí cada um tempera de acordo aí ok aí pessoal tá pronto aí o nosso repolho espero que tenha ajudado aí alguém que ainda não fez ok fica uma delícia esse repolho temperado assim com calabresa bacon agora é só colocar um arrozinho pessoal e e mandar para o peito aí pessoal no mais um abraço espero que eu tenha ajudado tá aí o nosso repolho de hoje nosso vídeo de hoje fica com deus deixa seu like se inscreva no canal um abraço até o próximo vídeo e se deus quiser ok tchau